Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo mais um vídeo do canal Saúde, Receitas e Viagem do Professor Alejo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Eu tenho por costume levantar 15 para 6, 6 horas. Tenho o meu momento particular, né? E vou demonstrar para vocês algumas coisas. Ontem eu estive ali fazendo uma chácara da família José Coalhada, em Horizona, capital da Boa Cachaça. Foi um dia maravilhoso. Obrigado, Jair. Obrigado, Sr. José Coalhada, Dona Negacema, almoço, atendimento. A receptividade foi fora do sério, fora do normal. E, iniciando esse vídeo, quero deixar uma palavra de meditação para a gente, para nós. A Bíblia, no seu primeiro mandamento, diz, Amarás a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Já me fizeram essa pergunta, professor, o senhor é feliz? Falei, sou. Disseram, mas felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E eu respondi, então, se felicidade não existe, mas existem momentos felizes, eu vou fazer da minha vida, a maior parte do tempo, momentos felizes para que se complete uma felicidade. E quero que as pessoas, que são minhas amigas, meus parentes, meus filhos, netos, as pessoas que fazem parte do meu rol de amizade, compartilhem comigo desta felicidade. E você é convidado, você é minha convidada. Toda manhã, normal, levanta, toma seu banho. E eu tenho, assim, a primeira coisa, né, hoje não falta na vida da gente, é álcool em gel, tem que ter, né, álcool em gel, máscara, são duas coisas que não podem faltar, faz parte hoje do nosso dia a dia, o distanciamento, né. Começa o dia com um bom banho. Eu gosto de banho frio, não gelado, banho frio. A gente sabe que a água, quando é muito quente, ela tende a judiar bastante, né, esse termo da pele, ressecar. Então, eu gosto de tomar um bom banho, usando o sabonete natureza, é um sabonete da Amaca Paris, é um sabonete natural, especial. Nós temos ele em três fragrâncias, tá, todo ele com base de erva doce, eu vou colocando aqui, tá. Depois desse banho, uso um shampoo, linha profissional. Detalhe, existe no mercado aí, milhares de marcas de shampoo. Isso aqui é diferente, porque ele é linha profissional. Uso um shampoo, específico do meu tipo de cabelo. Condicionador, ok. Depois, o desodorante, tem desodorante sem perfume, e com perfume. Normalmente, eu pego o desodorante e o creme hidratante com a mesma fragrância do perfume, eu vou mostrar pra você. fácil de abrir, ó, mexer um pouquinho aqui, né, e ó, ó, aqui, né, bem pouquinho, aqui tá, tá feito, desodorante. É, opa, em seguida, eu gosto de usar o hidratante, e se você usar, é pouquinho, porque ele é, ele é profissional, então, ele é muito prático, ó, ele é um hidratante, ele seca rapidinho, fica uma pele macia, suave, não, quase igual de bebê, não quer dizer, porque na minha idade, 70, 70, não dá pra ser bebê. Depois, né, que eu usei isso aqui, a luva de silicone, essa luva, de aloe vera, e é interessante, é, pra quem trabalha, viaja, é que você, a gente tá hoje com, um problema do coronavírus, e usar essa luva plástica, não é legal, porque ela transporta, ah, os vermes, isso aí tá comprovado, então, se eu uso uma luva de silicone, aberto, tô abrindo agora, que eu sou, primeiro, eu sou produto do produto, eu uso o produto, pra falar dele, depois eu vendo, eu tenho ele na pronta entrega, às vezes a pessoa quer, ah, mas eu não tenho, não, isso aqui é tudo de pronta entrega, a luva de silicone, é só pra mão, é aqui, fiz o teste com o mecânico, ele lavou a mão normal, secou, passei a luva, pedi pra ele aguardar 5 minutos, e ele pôs a mão, numa lata que tinha, água e óleo, quando ele tirou assim ó, normal, que ele passou, não saiu, ficou, que ela queria uma camada, protetora, ah, esqueci de falar, quando eu termino no cabelo, usar o shampoo, eu uso, a máscara, é um mel capilar, eu tenho ele em pote, e eu tenho ele em sachê, que facilita bastante, nas minhas viagens, deixa o cabelo muito legal, aí, fiz a parte capilar, eu venho para, o creme, na verdade é um gel dental, a base de aloe vera, isso aqui é pra placa bacteriana, e aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês, infelizmente, as pessoas, elas tendem, a colocar o creme, na sua, escova, e olha, é pouquinho, viu, e molhar, e molhar, aí vem com muita água, na verdade, a gente usa, o gel, a seco, não tem que ficar colocando água, você vai só usar água, quando depois, que você vai fazer o enxágue da boca, ele perde muito, quando você põe água, ele perde muito, das suas características, e propriedade, ok, não, é, a cor, é, é minha, tá, tranquilo, bom, usei isso aí, é, usei a luva, eu tenho aqui, uma outra linha de, de, perfumaria, capilar, botox, e eu tenho aqui, nós estamos, num, num, num país tropical, eu tenho, com 30, com 50, e com 15, de fator, solar, é o protetor solar, da Amacaparis, esse eu uso um pouquinho mais, por quê? proteção, proteção pra pele, tá, não tem problema, outra coisa, você viu, que não fica, emplastado, tem uns, tem uns protetor solar, que você passa, parece que depois, tem que raspar, pra sair aqui, não, e ele, é bem legal, eu tô usando o 30, pra sair durante o dia, pra trabalhar, bom, legal, tá quase pronto, agora, eu vou pro, acabamento, eu sou o produto, do produto, eu primeiro uso o produto, depois eu falo, se ele é bom ou não, deve ser, né, mais de 3 anos, na Amacaparis, e aí, uma coisa que o pessoal, me pergunta muito, professor, o senhor fala bastante, daquele, Elixir Milagroso, eu vou falar mais um pouquinho, o Elixir, é um blend, não é um óleo comum, é um blend, é uma mistura, de, sinergética, de 10 tipos de óleo, diferenciado, detalhe, ele não é um óleo gorduroso, então eu uso aqui, umas, 3 gotinhas, 4 gotas, olha o que que eu faço, eu já fiz isso muito, cabelo, barba, e bigode, detalhe, seca rapidinho, ele não é gorduroso, o perfume, é fenomenal, e aí, eu pego, uma gota, uma, ó, uma gotinha, fecho o olho, e faço aqui, de dentro, pra fora, onde fica, as marcas, de expressão, não são rugas, são marcas, eu não tenho rugas, o que acontece, a pele nossa, ela resseca muito, e ela cria, essa, células mortas, quando eu uso isso aqui, eu vou lubrificar, aí, outra gota, pro outro lado, medo, uma gota, viu, ó, uma gota, mesmo processo, ó, de dentro, pra fora, com calma, eu, eu tenho que ter paciência comigo, eu tenho que cuidar de mim, aí, ó, sem problema, ok, ó, fechei, guardei, e joguei pra cá, bom, pronto, né, pronto, pra trabalhar, não, toque final, nós temos mais de 110 fragrâncias, de perfumes importados, as melhores fragrâncias mundiais, na embalagem 15ml, ela é prática, pra você, transportar, pôr na sua bolsa, e um detalhe, eu vou usar o RB, ele é o Salvage, perfume francês, ele é, um perfume com, notas cítricas, orientais, amadeirado, e ele é um perfume com 33% de essência de fixação, maior percentual de essência de fixação no Brasil é da Amaca Paris, em média 12 horas, no mínimo, quem tem pele escura, pessoas morenas, negras, elas tem uma vantagem que a melanina dela é diferente da nossa, chega a durar 24 horas, e eu tenho um outro problema, é, eu gosto de usar assim, é, é, bem pouquinho, eu não, eu sou muito de perfume, eu faço ser bem pouquinho, sabe, porque, não pode exagerar, pouco, é, mas pouquinho, quando você anda na rua, ou você tem cheiro, ou você tem perfume, quando você entra no ônibus, cada pessoa fala, nossa, que fedido, que cheiroso, você prefere ser fedido, você prefere ser fedido ou cheiroso, fedida ou cheirosa, ama Caparisto, lugar de gente feliz, ok, pronto, assim, como eu trabalho com vendas, eu tenho essa pastinha, onde eu coloco depois, todos os meus perfumes para vender, amostra, eu sou profissional, então, eu encaro esse trabalho, como profissional, para ter resultado de profissional, se você faz um trabalho de amador, ter resultado vai ser de amador, aí, não dá dinheiro, lógico, faz no quebra galho, faz de qualquer jeito, e se fosse no final de tarde, eu também trabalho, com um produto, que eu tenho muito na planta entrega, que é um óleo especial, que é o Hot Gel Sabores, eu tenho ele no sabor, menta, menta hortelã, e tenho ele no sabor, morango, esse aqui é um óleo diferenciado, porque ele, tem sabor, ele lubrifica, e ele não deixa a pele ressecar, porque, às vezes, naquele momento da intimidade, começa a passar, mão, e machuca a pele, então, você usa, olha, e ele é comestível, vou mostrar aqui para você, uma gotinha, ó, pronto, lubrifica, como se fosse uma manteiga de cacau, fica gostoso, aquece, e se usa em, em outros lugares também, tem gente que usa ali, tal, passa, esfrega, faz aquele trabalho todo, ajuda bastante, então, eu sempre tenho esses produtos, a pronta entrega, para os meus clientes, tá bom? Esse é algum dos produtos, eu enviei para você, que faz parte, do meu grupo ali, da, do canal, saúde, receitas, e viagens, do professor, lá embaixo, tem também, uma lista, das cinco coisas, que você faz com a Amaca, como é que você ganha dinheiro? Primeiro, sendo um consumidor, quando você se cadastra, na Amaca Paris, não tem nenhum custo, para cadastrar, você começa a ter direito, a 50%, de desconto, em qualquer produto, eu vou usar esse aqui, 13 reais, eu pago 6,50, é de tratamento, não é creme dental, é gel, de tratamento, é profissional, tá? Eu compro para meu uso, 50%, 6,50, se eu for vender, eu ganho 6,50, porque eu venho a 13, todos os produtos, são assim, todos, são mais de 550 produtos, tenho enviado para você, se você não recebeu, eu mando a revista, digital, na revista tem o preço, tem tudo que você precisa, o problema é que nós, brasileiros, somos muito preguiçosos, às vezes eu mando as coisas para as pessoas, a pessoa não lê, não olha, lê rápido, não, tem tempo, isso aqui define muitas vezes a renda, professor, só me interessa para uso, ótimo, mas se você se interessa em, ser um revendedor, uma consultora, ou um consultor, nesse mesmo cadastro, você vai adquirir o produto, com 50% de desconto, e vender eu com 100, tranquilo, professor, não gosto de venda, não gosto de sair de porta a porta, mas eu amo trabalhar com a internet, ótimo, fale comigo, você vai trabalhar, como eu faço, eu faço as minhas vendas pela internet, o marketing digital, você pode montar equipe, porque toda vez que vem uma pessoa, fazer parte da tua equipe, ela comprou esse produto, a empresa te dá uma comissão, para você que indicou, vai somando, tá bom, então tem muita forma de você, trabalhar na Amaca Paris, é trabalho, não é emprego, aqui você ganha prêmios, participação de lucro, por meritocracia, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou, lógico, tem que ser assim, acredito que eu falei de tudo, a gente que viaja bastante, tem que ser muito prático, carregar lixa de unha, um tipo de cortador de unha, para casco do pé, para casquinho da mão, tem tudo, tem tudo, óculos, e aí vai que vai, tá bom, obrigado, obrigado por você estar participando, obrigado por você estar me assistindo, tenha um bom dia, muito obrigado, obrigado, ó, você mora no meu coração, não paga aluguel, olha um detalhe, não, não sou o que você está pensando, eu sou brasileiro, não sou nem esquerda, não sou direita, eu sou brasileiro, eu quero o meu país, o Brasil, o que eu quero, só depende de mim, um abraço, obrigado, obrigado,